Então, é a primeira subunidade, depois nós vamos trabalhar especificamente sobre o sistema de negócio e aí depois vamos tratar sobre os sistemas de negócio que produzem documentos arquivísticos e que implementam ou deveriam implementar requisitos da gestão de documentos. Os CIGADES ou então os gestão DOC, CIGADES preconizados pelo modelo EARC Brasil, elaborado pelo Conselho Nacional de Arquivos, com a sua abrangência para o Executivo e Legislativo Brasileiro e o gestão DOC, que é a definição do nome do sistema dado pelo MORECJUS, o modelo de requisitos do Judiciário Brasileiro, elaborado pelo Conselho Nacional de Justiça. Então, esse é o nosso conteúdo da aula de hoje. Vamos para os slides. Deixa eu iniciar a apresentação. Espera aí que eu não compartilhei a guia. Agora sim, vamos apresentar para vocês. Esse é o conteúdo da aula de hoje. Então, vamos seguir. O que nós queremos com a aula de hoje, com a atividade e o material que vai ficar lá no class? Primeiro objetivo, identificar as possibilidades do uso de software livre, como política, como estratégia de preservação digital para os documentos arquivísticos digitais. Também, eu preciso que vocês diferenciem bem CIGAD, de repositório arquivístico digital. Isso tem que ficar bem claro. CIGAD, gestão de documentos, né? É o sistema de gestão de documentos. Sistema informatizado de gestão arquivística de documentos. O RDC-ARC é o repositório arquivístico digital confiável, né? Resolução 43 no CONARC. Ele vai ser o nosso arquivo permanente digital. Ou, então, ele vai ser o componente do CIGAD. Mas vejam, o RDC-ARC ele não funciona sozinho, per si, no ambiente de gestão. Ele tem que ser um componente. Isso nós vimos já em aulas passadas, né? Inclusive na aula anterior. Ele tem que estar operado. Ele tem que estar apoiando a gestão de documentos de acordo com o CIGAD. Reconhecer o CIGAD, o CIGAD de negócio, esse nome que a gente está dando, esse conceito. Se ele é um sistema de negócio que implementou requisitos arquivísticos do modelo de requisitos competente, no caso, o EARC Brasil ou o Morec Jus, então ele é um CIGAD de negócio ou um gestão DOC de negócio, né? E também o RDC-ARC e o ATOM ou o ICA-ATOM como componente deste. Discutir sobre a adequação de requisitos contidos nos modelos de requisitos para a gestão de documentos. Dialogar sobre a transferência e recolhimento para os RDC-ARC. Nós vamos trabalhar com o formulário de identificação arquivística em CIDs ou em sistemas de negócio que produzem documentos arquivísticos e vamos discutir sobre a cessação e a emanação de uma política arquivística. Porque não basta de nada a gente continuar enxugando gelo. Eu faço uma intervenção num órgão, num setor, numa instituição, em que eu recolho documentos que estão lá naquele sistema de negócio, mas daqui a um ano eu volto na instituição e aquele sistema de negócio continuou produzindo documentos digitais. Então, quer dizer, vai ser um trabalho sem fim. Eu vou ter que novamente fazer uma identificação arquivística naquele sistema, novamente transferir ou recolher para um RDC-ARC, aquele que o sistema continuará sem requisitos arquivísticos, sem cadeia de custódia, sem garantir a autenticidade e confiabilidade desses documentos digitais. Então, veja como eu tenho que emanar uma política arquivística de cessar a produção naquele sistema, porque ele não se presta à gestão de documentos, a estar na cadeia de custódia digital arquivística, ou então implementar requisitos naquele sistema. Mas ainda, essa política tem que ser mais efetiva e mais abrangente ainda. Eu tenho que emanar uma política que novos sistemas de negócio que venham a ser desenvolvidos na instituição estejam adequados à política arquivística. Então, veja, aquele setor de TI, aquele setor de informática que vai desenvolver um sistema, que vai implementar um produto de software para produzir documento arquivístico, primeiramente tem que ter um diálogo com o setor de arquivos. Ele precisa, no mínimo, ter esse diálogo que receba o código da classificação desses documentos, temporalidade, requisitos arquivísticos concernentes àquele processo de negócio. Aquele processo de negócio que está implementado naquele sistema de negócio. Ou aqueles, porque nós podemos ter um sistema que desenvolve mais de um processo de negócio. Então, essa emanação política é muito importante. A gente tem que cuidar, porque senão eu resolvo o momento, eu resolvo o problema agora, no momento. Daqui um ano, dois ou três, a coisa continua a acontecer e a serem criados novos sistemas que vão colocar essa instituição em situação de insegurança jurídica. Não, isso não pode acontecer. Então, por isso da importância da emanação da política. Conteúdos. Então, a gente vai estudar o formulário de identificação arquivística de sistemas de informação. Veja, é de identificação arquivística nos sistemas. É um olhar diferenciado. Olhar o sistema digital. Olhar esses registros digitais. Olhar banco de dados. Olhar tabelas. Olhar modelo relacional. Seja banco de dados relacional. Seja banco de dados orientado a objetos. Mas é ter esse olho clínico do arquivista para esses sistemas. Identificando documentos nesses sistemas. Isso não é uma tarefa simples. Isso é uma tarefa de arquivistas. Que tem um olhar na atividade arquivística e nas funções que essa instituição desempenha e produz documentos arquivísticos decorrente destas atividades ou funções. Vamos estudar também software livre. Vamos dar uma passada. Você sabe que a gente vem dialogando da importância cada vez mais necessária das políticas do software livre. Não é o software em si livre, mas as políticas. Vamos ver um empacotador de pacotes OAS. Esses pacotes que nós estamos estudando. Os três pacotes do modelo OAS. SIP de submissão. AIP de arquivamento. DIP de disseminação. Como forma de que eu tenho um sistema de negócio e eu tenho que empacotar. Eu tenho que criar um pacote arquivístico para esses documentos virem para o arquivo permanente. serem recolhidos para o arquivo permanente digital. Essa vinda não pode ser uma exportação. Essa vinda não pode ser um PDF externalizado do sistema, salvo, posto numa mídia externa. Não. Isso tem que ser em cadeia de custódia e através de pacotes. Pacotes OAS CIP. Vamos ver os cenários da orientação técnica 03. Interoperabilidade CEMIS. A gente vai dar uma olhada. Tem inúmeros sistemas que têm essa capacidade de interoperabilidade. Então isso é muito profícuo porque eu posso ter um sistema que eu faço uma aplicação da tabela de temporalidade nesse sistema e eu capturo esses arquivos, esses documentos digitais e seus metadados para dentro do RDC-ARC, para recolher, para virem para o permanente. O EARC da Europa, o EARC europeu, é um padrão de pacotes europeu, é diferente do BEGT. As práticas nossas não alcançarão o EARC da Europa. Nós não vamos praticar com o EARC. Nós vamos praticar com o padrão BEGT, que é o padrão criado pela Biblioteca do Congresso Americano, Estados Unidos, que é o que o Arquivematica trabalha. O EARC são outros sistemas, outros RDC-ARC, que não são objetos da nossa prática aqui. O EAD, a descrição arquivística codificada, porque é um padrão ouro de encapsulamento de metadados descritivos para elaboração de pacote. E vamos ver também a importação desses pacotes BEGT com CSV. Então nós vamos começar a introduzir esses conceitos. O BEGT é o padrão de pacote da LOC, da Biblioteca do Congresso Americano, que é o formato que eu vou capturar esses documentos do sistema de gestão ou do sistema de negócio, do CIGAD ou do CIGAD de negócio, para o RDC-ARC. E o CSV, que é um arquivo separado por vírgula. Então são conceitos que a gente vai, aos poucos, com tranquilidade, com muita calma, começar a trabalhar, começar a dialogar. Esse diálogo pode vir aqui abaixo nos comentários, pode vir aqui à direita no... Desculpa, para vocês aí estará à esquerda, né? No vídeo, então fiquem à vontade para dialogar comigo, ou no CLASS, no AVA também, para a gente começar a dialogar. Nosso foco, então, né? Deixa eu molhar a garganta aqui. Nosso foco, então, são os sistemas de negócio. É isso que a gente quer. Desses sistemas de negócio para o CIGAD, ou CIGAD de negócio, ou recolhimento ou transferência para o RDC-ARC. Então veja que nós temos opções, nós temos alternativas com os sistemas de negócio que já produzem documentos arquivísticos. Eu posso capturar para o CIGAD, ou interoperar com o CIGAD. Eu posso transformar esse sistema de negócio. Esse sistema de negócio é um sistema que dá conta da folha de pagamento. Ou é um sistema de negócio que dá conta de registrar a entrada e saída de pessoas no meu órgão, na minha unidade. Produz documento arquivístico. Então tem que ser objeto de uma gestão arquivística, de preservação, de recolhimento. Então uma alternativa é pegar esse sistema de negócio e transformá-lo em CIGAD de negócio. Olhem, tem uma escala aí. Uma coisa é sistema de negócio, que produz documento arquivístico, mas não tem requisitos. Não garante autenticidade. Não garante confiabilidade. Não está dentro da cadeia de custódia digital arquivística. E aí eu trago requisitos arquivísticos para esse sistema de negócio e eu o transformo. E ele passa, deixa de ser só um sistema de negócio e passa a se chamar CIGAD de negócio. Por quê? Porque ele contemplou requisitos do EARC Brasil. Ou então, eu não mexo no sistema. Eu deixo ele como está, mas eu não posso perder os documentos que esse sistema já produziu na sua história de vida, ao longo do seu ciclo de vida, desse sistema de negócio. Então eu vou capturar. Eu vou exportar. Não entrará via cadeia de custódia ininterrupta, mas eu vou exportar, gerar um pacote. Olha, esse sistema tinha 300 ou 5 mil ou 30 mil documentos com seus metadados. Eu vou fazer uma captura, um pacote e vou trazer esses documentos para dentro do RDC-ARC. Eu vou recolher. São documentos que já são permanentes. Ou transferi-los. Terminologia, né? Terminologia nossa de gestão de documentos, arquivística. transferi-los para o intermediário, para o RDC-ARC decorrente intermediário. Vejam, alternativas. Quem define, quem arbitra esta alternativa é o arquivista. É uma assessoria arquivística. É um trabalho arquivístico que tem que ser desenvolvido por vocês. Então vamos lá. Em um cenário ideal, isso aqui está lá já na nova publicação, na nova versão a 2.0 do RDC-ARC Brasil. Que diz que em um cenário ideal, a gestão arquivística dos documentos digitais deve ou deveria ser realizada a partir da captura destes documentos em um CIGAD. Então vejam, o sistema de negócio tem documentos sendo produzidos e nós capturamos pelo CIGAD. No entanto, nem sempre é possível que o CIGAD capture todos estes documentos da organização, que vêm sendo crescentemente produzidos e mantidos em um sistema de negócio. São diversos os sistemas de negócio. Tem instituições que produzem dezenas de sistemas de negócio. tem instituições que produzem centenas de sistemas de negócio. A gente já teve uma instituição que a gente já trabalhou, que ela produzia mais de 600 sistemas de negócio. Que tem dentro de cada sistema destes de negócio documentos arquivísticos sendo produzidos e que estão fora de uma política arquivística. Estão fora da classificação, avaliação, avaliação, tramitação, destinação final, ou seja, recolhimento, preservação e garantia da segurança jurídica das pessoas e dos servidores. Isso é bastante sério. Isso é muito sério, definitivamente. Essa é a intervenção que nós precisamos fazer de forma urgente, necessária, como contribuição social à nossa sociedade. O que é um sistema de negócio, então? É um sistema informatizado, um SID, um Sistema de Informação Digital, cuja principal função é apoiar a realização de atividades específicas na organização. Então, vê, específicas. Ele não apoia toda a gestão de documentos. Então, ele desenvolve processos de negócio específicos. Por isso, o Sistema de Negócio desenvolve um ou mais processos de negócio. Então, esse sistema produz e mantém dados, informações e documentos. Aí é que entra o olhar clínico do arquivista. Clínico, profissional, qualificado, treinado, que nós vamos analisar, diagnosticar esses sistemas e saber o que é documento. Aquilo que é documento arquivístico, produzido em decurso das atividades ou funções do órgão, precisam ser objeto de uma gestão de documentos, de uma gestão arquivística, com transferência, recolhimento, preservação, manutenção da cadeia de custódia. Sobre essas atividades, alguns exemplos são sistemas de recursos humanos, atividades financeiras, controle, controle contábil, acadêmico, prontuários de paciente, informação geográfica. Tradicionalmente, esses sistemas mantêm o registro das atividades na forma de tabelas de bancos de dados. Tradicionalmente, não sempre, não necessariamente. pode ser um modelo relacional, pode não ser um modelo entidade relacional, pode ser um modelo de orientação ao objeto. Na forma de tabelas, podendo, em certos casos, manter documentos em forma manifestada, compreensível para os indivíduos, nos formatos mais diversos, como, por exemplo, PDF, PDF, TXT, JPEG, DWG, etc. Não sempre. Esses sistemas podem ter documentos que são manifestados em tempo de execução. Então, quer dizer, aquela matrícula do aluno, ela não está com forma fixa, conteúdo estável, variabilidade limitada, elementos da diplomática. Esses documentos podem estar armazenados numa multitude de tabelas de banco de dados em que existe um modelo relacional que reconstrói essas relações e manifesta para o usuário, conforme uma ação, uma consulta, um pedido, uma demanda. Então, quem vai ter que fazer essa demanda, quem vai ter que manifestar esses documentos, somos nós, arquivistas, que teremos que aplicar os nossos referenciais e identificar o que é documento arquivístico, identificar contexto de todos esses documentos e tabelas e fazer o recolhimento desses documentos para um ambiente seguro. Quando da existência de sistemas de negócio que produzem documentos digitais potencialmente arquivísticos, é fundamental que esses documentos sejam identificados para que sejam submetidos aos procedimentos de gestão arquivística, registro, classificação e destinação. Isso de maneira adequada, obedecendo nossos princípios. Vejam, nem sempre esses documentos estarão em forma manifestada, com forma fixa, conteúdo estável, variabilidade limitada. Muitas vezes serão registros em tabelas que nós teremos que reconstruir. A gestão arquivística de documentos digitais produzidos em sistemas de negócio pode ser feita de três maneiras. Estão aqui as três maneiras que podem ser feitas. A primeira, isso está no EARC, EARC 2.0. Implementação de funcionalidades para que os sistemas de negócio exportem os documentos arquivísticos e seus metadados para um CIGAD. Então vejam, o próprio sistema de negócio dialoga com o CIGAD e aí com esse diálogo, com essa operabilidade, o CIGAD vai ter acesso a esses documentos, vai receber, vai capturar. É uma captura do CIGAD, é uma operação de captura. Nós vamos estudar bastante a captura do CIGAD mais adiante. Nesse caso, os documentos são mantidos e gerenciados no CIGAD. Então, o sistema de negócio manda para o CIGAD. Essa é a primeira situação. Vamos para a segunda agora. Integração dos sistemas de negócio com o CIGAD. Então vejam, eu estabeleço uma ponte, um diálogo. Eu não vou mandar os documentos para o CIGAD, é uma ponte, é uma interoperabilidade. Nesse caso, os documentos são mantidos no sistema de negócio. Olha a distinção. Os documentos não vêm para o CIGAD. O CIGAD não os terá para a gestão documental. Quem fará a gestão documental e a destinação final, seja, eliminação, ou seja, recolhimento para o arquivo permanente, para o RDC-ARC, quem vai fazer? O sistema de negócio. Então vejam, nesse caso, os documentos são mantidos no sistema de negócio e a gestão arquivística é realizada pelo CIGAD por meio da interação entre os dois sistemas. Diálogos, conversas, interoperabilidade. E a terceira, quando a gente implementa as funcionalidades de gestão arquivística de documentos no próprio sistema de negócio, o próprio sistema de negócio, as operações não são feitas mais nesse diálogo pelo CIGAD e o sistema de negócio, as operações de gestão de documentos. Veja o que muda. No próprio sistema de negócio. Nesse caso, os documentos são mantidos e gerenciados no sistema de negócio até a destinação final, ou seja, o sistema de negócio elimina, o sistema de negócio recolhe para o RDC-ARC. O CIGAD nesse cenário, ele não existe. Ele não existe. Ele vai passar, na verdade, nós vamos passar os requisitos para que o próprio sistema de negócio seja autônomo na cadeia de custódia. Então, nós teremos uma CCDA que nós viemos estudando, cadeia de custódia digital arquivística, em que nós teremos um sistema de negócio e um RDC-ARC. Professor, cadê o CIGAD? Não tem CIGAD. É um sistema de negócio que terá requisitos arquivísticos dentro dele. Por isso que nós estamos chamando de CIGAD de negócio. Para não desaparecer a figura do CIGAD. Porque não é só sistema de negócio e RDC-ARC. É um sistema de negócio com requisitos. Então, é um CIGAD de negócio. Veja, essa concepção, essa nomenclatura é nós que estamos utilizando principalmente para manter a questão da identificação, da identidade do CIGAD e dos requisitos. os requisitos para estas opções serão objeto de um documento complementar ao EARC Brasil 2.0. Veja, o EARC Brasil 2.0 já havia sido publicado, mas recentemente, na semana passada, que foi publicada a versão editorada, a versão revisada, com uma diagramação e etc. Próximo conteúdo, GED e CIGAD. Eu tenho que abordar isso, não posso deixar passar, porque senão vai ter gente achando que vai poder fazer GED interoperado ao RDC-ARC. Não, GED não faz gestão arquivística. Um GED se preocupa em abordar os documentos de maneira compartimentada. Isso está no EARC, gente. ou isolada. Um GED não se preocupa com a visão sistêmica da gestão arquivística de documentos com a cadeia de custódia digital arquivística. Já um CIGAD contempla de forma orgânica, ou seja, os documentos de arquivo devem ser produzidos, mantidos e preservados, mantendo a sua relação orgânica, seu vínculo arquivístico, que reflete as atividades da instituição que os criou. O GED não. GED é passado, GED é superado. Instituições que ainda têm GED têm que chamar a sua empresa, a sua assessoria, a sua consultoria, para que migre de GED para CIGAD. GED é passado, é legado, é obsoleto, tem que ser migrado para o momento atual, CIGAD. Além disso, diferentemente do CIGAD, o GED não se preocupa com todo o ciclo de vida dos documentos de arquivo, não está preocupado em contemplar as funções arquivísticas, está enfocado em desempenhar uma tecnologia e não a gestão de documentos arquivísticos. GED, então, é um conjunto de tecnologias utilizadas para a organização da informação não estruturada de um órgão ou entidade, que pode ser dividido nas seguintes funcionalidades, e não todas, mas algumas. Um GED pode fazer só captura, um GED pode fazer só gerenciamento, só armazenamento, só distribuição. Entende-se por informação não estruturada aquela que não está armazenada em banco de dados, como mensagem, correio de eletrônicos, arquivo de texto, imagens, som, planilha, etc. O GED pode englobar tecnologias de digitalização, automação de fluxo, workflows, processamento de formulário, indexação, mas não de toda a gestão arquivística de documentos. A literatura de GED distingue geralmente as seguintes funcionalidades, captura, armazenamento, apresentação, gerenciamento, e cita as tecnologias de digitalização, automação de fluxo de trabalho como possibilidades e não como componentes obrigatórios e necessários. Falemos, então, de requisitos, que a gente já vem dialogando sobre os requisitos arquivísticos que caracterizam o CIGAD. Primeiro, captura, armazenamento, isso para diferenciar com o GED, armazenamento, indexação e recuperação de todos os tipos de documentos arquivísticos. Todos. Captura, armazenamento, indexação e recuperação de todos os componentes digitais do documento arquivístico como uma unidade complexa. Gestão dos documentos a partir do plano de classificação do PCD para manter a relação orgânica entre os documentos. Muitos sistemas não estão preocupados com o plano de classificação, não estão orientados para fazer a gestão a partir do plano de classificação com estrutura multinível, com navegação multinível. Implementação de metadados associados aos documentos para descrever os contextos desses mesmos documentos. Contexto jurídico administrativo, contexto de proveniência, de procedimentos, documental e tecnológico. também integração entre documentos digitais e convencionais. Isso é porque é um texto que ainda é do EARC 1.0. Eu prefiro utilizar digitais e analógicos, embora tenha outras abordagens como não digitais. Nós vamos trabalhar aqui com o referencial de digital e analógico. São os textos e os referenciais que nós seguiremos trabalhando. Foco na manutenção da autenticidade dos documentos, a garantia da autenticidade. A avaliação e seleção dos documentos para recolhimento e preservação daqueles considerados de valor permanente. Documentos históricos, valor secundário, recolher para onde? Para o RDC-ARC, para o repositório arquivístico digital confiável. Aplicação da tabela de temporalidade e destinação de documentos, da TTD. transferência e recolhimento dos documentos por meio de uma função de exportação. Veja, uma observação aqui, um destaque. Não é uma exportação qualquer, não é simplesmente exportar para uma mídia, exportar para um dispositivo, para um outro sistema. Não, é uma operação em cadeia de custódia, em CCDA, cadeia de custódia digital, de um sistema A para um sistema B, de um CIGAD para um RDC-ARC, com REST APIs ou com GRPCs. Não pode ter interrupção, tem que ser documentada e observada, e tem que ser por pacotes arquivísticos ou AIS, aqueles pacotes que nós viemos estudando. Os três, CIP, AIP, DIP. e uma gestão de preservação dos documentos. Nós temos que cuidar a preservação. Esse slide é um material apresentado pelo Eloy, um ex-colega da Câmara Técnica de Documentos Eletrônicos da CTD, eu gosto muito, sempre cito e recomendo vocês a estudarem os textos dele, do Eloy, aonde que ele apresenta o CIGAD como sistema ou o CIGAD como funcionalidade. CIGAD como sistema é o sistema de gestão de documentos, então é o CIGAD pleno. As funcionalidades do CIGAD, esse é o Eloy, as funcionalidades do CIGAD estão implementadas como um único sistema, desenvolvido especificamente para a gestão de documentos arquivísticos. Já como funcionalidade, as funcionalidades do CIGAD estão implementadas em um sistema desenvolvido para cumprir outro objetivo, como, por exemplo, uma folha de pagamento, um histórico escolar, um prontuário de paciente, etc. Então, veja, a gente já começa a colar aqui também, fazendo leitura da apresentação do Eloy, um sistema de negócio que tem uma funcionalidade, o Eloy também chama CIGAD como funcionalidade. O Eloy não continua chamando como sistema de negócio, ele chama já CIGAD como funcionalidade. CIGAD como funcionalidade seria o nosso sistema CIGAD de negócio que implementou requisitos arquivísticos. Bem, vamos então para a orientação técnica 03 de 2015 do CONARC, que nos explica muito, nos deixa muito claro aqueles três cenários, gestão de documentos, ambiente de gestão de documentos, ambiente de preservação e acesso, como vocês podem ver aqui. Vamos destrinchar um pouquinho dessa imagem. Nessa primeira bola aqui, a Elipse, que ela está um pouquinho mais esticada, nós temos um sistema de negócio que dialoga, essa seta aqui é um diálogo com o CIGAD. O CIGAD, software livre ou não, pode ser qualquer sistema, um CI, um CI, um SIDOC, um CIGAD AER, da Aeronáutica, etc. E veja que abaixo pode aparecer um RDC-ARC como componente do CIGAD. Não é o RDC-ARC que faz gestão de documentos, é o CIGAD. O RDC-ARC é quem? Componente desse CIGAD. Esse cenário aqui, que é o ambiente de gestão de documentos, segundo a orientação técnica 030 CONARC, ele abarca as duas primeiras idades documentais. de toda a gestão arquivística, corrente intermediário. Já quando nós vamos para o outro cenário, seguimos o ambiente de preservação e acesso. Veja que não tem CIGAD, não existe CIGAD no permanente. Nós estamos falando agora do arquivo permanente. No arquivo permanente não há CIGAD, porque o CIGAD está destinado às duas primeiras idades, corrente intermediária, gestão de documentos. Tem um episteme próprio. Então, aqui nós vamos ter duas plataformas. Veja as duas setas aqui. A primeira plataforma do RDC-ARC é a plataforma de preservação. É o arquivo permanente, o arquivo emática ou roda. Software livre. Já passei a falar de software agora, né? Plataforma. E a outra plataforma, que é a plataforma de acesso e difusão. Modelo OAS, a terceira entidade externa. O consumer, o usuário, a transparência ativa. Onde nós temos o ICATOM, o The Space, o Archive Toolkit, o ARCOM, o Archives Space, acesso e difusão. acesso e transparência ativa. Então, vamos ver agora, vamos estudar esses cenários, né? Segundo, a orientação técnica, 03. Essa orientação técnica está no class. Essa orientação técnica é para ser lida. Leiam. Essa orientação técnica, eu apresentarei questões para vocês lá no class, lá no nosso AVA, e tranquilamente é objeto da nossa próxima avaliação. Então, assim, é objeto de leitura e de discussão essa orientação técnica 03. Bem, o que que essa orientação técnica nos diz? Na idade permanente, os documentos digitais em idade permanente têm que ser mantidos e preservados por um RDC-ARC. Não é por um CIGAD, não é por um GED, não é por um sistema de negócio, tem que ser por um RDC-ARC, de maneira a apoiar o tratamento técnico adequado, incluindo arranjo, descrição e acesso e acesso. Para assegurar a manutenção da autenticidade e a relação orgânica desses documentos. Então, veja o que que essa orientação técnica nos apresenta. Um ecossistema complexo. Veja que ele apresenta aqui, deixa eu passar o mouse, ele apresenta aqui um CIGAD sozinho interoperado a um RDC-ARC. Corrente intermediário, que recolhe documentos, esta seta aqui para o permanente, para o RDC-ARC de permanente. Mas ele também tem aqui em cima, está pequenininho, mas tente identificar aí, que é um sistema de negócio que dialoga com o CIGAD e também pode ter um RDC-ARC. Pode. Decorrente intermediário, que quando for arquivar esses documentos no permanente, vai arquivar nesta seta, acompanhe o mouse, esta seta que vai para o RDC-ARC de permanente. Arquivo histórico, ambiente de preservação e acesso. Então, todos esses cenários aqui à esquerda, esse, este e este são cenários do ambiente de gestão de documentos. Não são cenários do ambiente de preservação e acesso. Veja que aqui eu tenho um outro cenário, um sistema de negócio que acoplou os requisitos do CIGAD, os requisitos da orientação, perdão, os requisitos do modelo de requisitos brasileiro, do EARC Brasil. assim como eu tenho aqui abaixo um sistema de negócio que dialoga com o CIGAD e que não tem RDC-ARC. Pode não ter, é um outro sistema de negócio. Então, vejam a complexidade desses temas de negócio que eu posso ter na minha instituição, um, dois, três, quatro, cem, quinhentos ou mil. e todos eles vão dialogar com um único RDC-ARC, um único arquivo permanente digital, com um único ambiente, um arquivo permanente arquivístico de preservação, um ambiente seguro de disseminação, de acesso com requisitos arquivísticos que garantem arranjo, descrição, acesso e asseguram a manutenção da autenticidade e confiabilidade dos documentos arquivísticos digitais. Garantem segurança jurídica para as pessoas. Vejam, no ciclo de vida completo, um ambiente de gestão de documentos, um ambiente de preservação e acesso. Vamos ver cenário a cenário. Cenário 1. Um CIGAD pode gerenciar documentos digitais nas idades corrente intermediária, armazenando determinados documentos em sistemas de storage, está ali abaixo o sistema de storage, vejam, e encaminhando outros documentos para um RDC-ARC de acordo com a política adotada. Já vimos isso também, o RDC-ARC de corrente intermediária. Não é o RDC-ARC de permanente. Seguimos. Cenário 2. um sistema informatizado de processos de negócio focado em um determinado processo de negócio no ambiente do produtor pode interoperar com um CIGAD esta seta aqui, esta e interopera. Tem que existir o sistema de negócio, tem que existir o CIGAD. Eles conversam, eles interoperam e pode arquivar ou transferir documentos para o RDC-ARC. E aqui está dito, e este com um RDC-ARC ou então um sistema de storage. vendo que o RDC-ARC decorrente intermediário não é obrigatório. São aquelas três situações que nós vimos na aula passada. Retome a aula passada. E o cenário 3. Todo destaque para esse cenário. Ele é extremamente evoluído. Ele é um cenário disruptivo. Mas não é uma transformação digital disruptiva de fora. Ela é uma transformação digital disruptiva de dentro da área. Então, ela é salutar. Quer dizer, ela nasce como evolutiva e a própria área diagnostica que é necessário um cenário disruptivo para esse cenário 3. Em que um sistema informatizado de processos de negócio que nem o anterior. No ambiente do produtor, aquela secretaria, aquela prefeitura, aquele órgão. Só que agora ele incorpora as funcionalidades de um CIGAD. Então, o CIGAD não existe. Existem os requisitos do CIGAD dentro do sistema de negócio. E interopera com o RDC-ARC. Vejam, o sistema de negócio englobou, incorporou os requisitos do CIGAD. O nome do sistema agora é o sistema de negócio. Mas, é claro, a gente tem divergências. Nós, às vezes, costumamos chamar de CIGAD de negócio. E vocês viram o referencial do Eloy, a gente vai citá-lo, vamos estudar os textos dele, e aquela apresentação que ele fez lá naquele CNA, anteriormente aqui nos slides, que ele chamou de CIGAD como funcionalidade. Por quê? Porque tem requisitos. bem, com tudo isso, do que nós chegamos até aqui, posso fazer uma pergunta. Quem está efetivamente com a custódia dos documentos arquivísticos? Já que, se existe um sistema de negócio que não está interoperado com o CIGAD ou com o RDC-ARC, a custódia está comprometida. A cadeia de custódia digital está em risco, e aí nós temos que ter uma intervenção arquivística urgente, um diagnóstico e uma intervenção. Isso é urgente. Sistemas como esses que estão aqui, nós temos que nos preocupar sobre o arquivamento. Como que está o arquivamento? Está efetivamente arquivando de verdade ou não? E aí vem o grande objeto da aula de hoje. Literalmente quase que eu fecho a aula de hoje com essa parte aqui. Alternativas para os sistemas de negócio que produzem documentos arquivísticos. Então, quer dizer, eu estou falando de um sistema de negócio que ainda não está interoperado. O que nós vamos fazer com aquele sistema de negócio que está produzindo documentos arquivísticos e que eu tenho que resolver? Eu tenho que tratá-lo arquivisticamente. Três alternativas nós temos. Ou nós trazemos para o CIGAD, que é atendendo aquela orientação do EARC Brasil 2.0, ou implementamos requisitos arquivísticos no sistema de negócio interoperando ao RDC ARC, ou nós encerramos, nós cessamos e capturamos os documentos para o arquivo permanente, para o RDC ARC. Mas vejam, teria que contemplar aqui, contemplar não, complementar, o que eu falei no início da minha aula de hoje, nós temos que emanar uma política arquivística alta, de amplitude, porque senão eu resolvo isso no sistema de negócio que estava produzindo documento arquivístico no sistema de negócio hoje, mas no ano que vem aparece outro sistema de negócio que vai continuar produzindo documentos arquivísticos em outro sistema de negócio sem requisitos, fora da cadeia de custódia, sem garantir autenticidade, confiabilidade, cadeia de custódia digital e etc. Isso é um perigo, isso é risco para a segurança jurídica da instituição, dos servidores e das pessoas, dos cidadãos. Então é muito importante que, além de cessar, eu tenho que definir uma política a partir de agora, não pode ser mais produzido sistemas de negócio, sistemas informatizados digitais de negócio que produzam documentos arquivísticos que não tenham um diálogo com o setor de arquivo, que não obedeçam a esta política. E esse diálogo, quanto melhor for a minha política, eu nem preciso sentar na mesa ou sentar à mesa com a área de arquivo. Se a área de arquivo emana uma política boa, uma política completa, ela vai dizer, definir o código de classificação desses documentos, vai dar a temporalidade que está lá na TTD, lá na tabela de temporalidade, vai dar os requisitos que terão que ser implementados no sistema de negócio. Vejam, eu não preciso sentar mais com aquele órgão, com cada novo sistema de negócio. A minha política está efetiva, é uma boa política que vai orientar os novos sistemas de informação digital, os novos sistemas de negócio. Isso resolve um problema muito sério para os arquivos. Então, vamos para o primeiro. A primeira alternativa. Nós temos que analisar quais documentos são produzidos. Eu tenho que diagnosticar, eu tenho que entrar no sistema de negócio, eu tenho que olhar o banco de dados, eu tenho que diagnosticar esse SID, eu tenho que olhar as atividades que ele desempenha e inseri-los no CIGAD, que já contemplo e Arquibrasil, eu tenho que fazer uma identificação arquivística, eu tenho que fazer um mapeamento de processos, que é objeto nosso de estudo, eu tenho que ter uma classificação, uma avaliação e etc., nesses documentos. Segunda alternativa, eu tenho que implementar requisitos arquivísticos no sistema de negócio. então veja, eu não vou capturar, eu vou implementar requisitos, então eu mantenho os documentos no sistema, mas eu implemento requisitos. Da onde esses requisitos? Do EARC Brasil, se for no Legislativo e no Executivo. Se for no Judiciário, aonde que estão os requisitos? No MorecJus. Então, requisitos de autenticidade do EARC Brasil, ainda sem uma publicação oficial sobre quais seriam esses requisitos necessários. Isso não os exime. Eu não posso continuar esperando por essa publicação. Eu, arquivista, eu, setor de arquivo, tenho que, com a minha formação, vocês, com a formação de vocês, de arquivistas, tem que estudar o modelo de requisitos competente e concernente, seja ARC Brasil, seja MorecJus. E vocês terão que dizer para o setor de TI quais requisitos têm que ser implementados neste sistema. Também tem que contemplar a orientação técnica 03 e tem que empacotar e interoperar. Veja, nesse caso, eu não vou tirar os documentos do sistema de negócio, eu vou deixá-los, mas vou deixá-los num guarda-chuva sobre os auspícios dos requisitos. Os requisitos vão fazer o quê? Vão aplicar a gestão arquivística. Vão arquivar, transferir, recolher, preservar em cadeia de custódia. E quando for documentos permanentes, vai recolher para o RDC-ARC. Quando for documento corrente intermediário daquelas três situações do RDC-ARC de corrente intermediário, vai arquivar no RDC-ARC de corrente intermediário, vai transferir. E a alternativa terceira para os sistemas de negócio que ainda não estão na cadeia de custódia digital e que eu tenho que resolver isso, esse caso é um caso, vamos dizer, drástico, eu tenho que encerrar o sistema, encerrar, cessar a produção de documentos nele e capturar o que ele já produziu de documento arquivístico, vejo que a identificação arquivística no sistema de negócio continua, porque eu não vou capturar tudo, eu vou capturar aquilo que é documento arquivístico, tá? Então, é o encerramento da produção de documentos e do sistema de negócio, eu tenho que emanar essa política para a área de TI, para o catálogo de software da área de TI, que esse sistema está sendo encerrado, esse sistema de negócio para, tá? Eu tenho que empacotar arquivisticamente, empacote bagged, CIP, primeiro pacote do modelo OAS, aqueles documentos e metadados que estão lá, que já foram produzidos, e eu tenho que recolher esses documentos que são documentos permanentes para o RDC-ARC, permanente, para o arquivo histórico, e aqueles documentos que não são permanentes ainda, eu tenho que recolher para o RDC-ARC decorrente intermediário, tá? Que é gerenciado por um CIGAD, que é administrado por um CIGAD. Bem, estamos chegando à parte final, estamos chegando ao finalzinho da aula de hoje. Para que nós possamos fazer essa identificação destes sistemas de negócio, nós temos que ter uma metodologia, uma orientação, né? E para que nós possamos fazer essa identificação, nós vamos trabalhar com o formulário de identificação arquivística destes sistemas de informação, de CITES. esse formulário está no nosso blog do grupo de pesquisa, eu vou compartilhar com vocês aqui no class, não nesta aula, porque é o objeto da aula de hoje, eu só estou apresentando que é com ele que nós vamos fazer a identificação dos sistemas de informação digital. É com este formulário que nós vamos até aquele sistema que controla uma contabilidade, aquele sistema que controla, por exemplo, a entrada e saída de pessoas de um órgão que tem documento arquivístico e como que eu vou identificar. Então, esses sistemas têm várias categorias do órgão produtor, do sistema de informação, veja que no sistema de informação eu tenho identificação se esse sistema tem documento de visão, que é um documento da área de TI, documento de visão. Esse sistema de negócio tem projeto de requisitos, eu tenho que diagnosticar. esse sistema de informação, esse CID, tem um MER, modelo entidade relacional, esse sistema tem um DER, esse sistema tem requisitos funcionais, não funcionais, regra de negócio, documentação complementar, então eu tenho que fazer todo esse diagnóstico, qual é a linguagem utilizada para o desenvolvimento, qual é o SGBD, o sistema de gerenciamento de banco de dados, é virtualizado ou ele é doquerizado ou ele é remasterizado, ele está no ambiente físico da instituição ou no ambiente virtual, tudo isso é parte de levantamento de vocês, do diagnóstico, esse formulário é um formulário de diagnóstico. Aqui está a questão arquivística das séries ou classes, identificando as funções desempenhadas nesse sistema. aqui a parte da identificação tipológica e aqui o final do formulário. É quando nós decidimos finalmente, depois desse diagnóstico, o arquivista faz uma arbitragem ou recolhe para o RDC ARC de permanente ou transfere para o RDC ARC de corrente intermediário ou e transforma em CIGAD então quer dizer vai trazer para dentro do CIGAD esses documentos ou transforma em CIGAD de negócio. Por quê? Porque eu não posso cortar as regras de negócio daquele sistema de negócio, daqueles processos de negócio e aí eu decido pelo padrão de empacotamento, pelos requisitos faltantes, como transferir, como recolher esses documentos. Então tem toda uma nota de aplicação desse formulário que não é a nossa preocupação hoje, porque isso vai ser a aula seguintes. Esse formulário aqui está desatualizado, essa data, esse formulário está mais atualizado, esse formulário tem uma atualização, acho que ele está na versão 5 ponto alguma coisa, tem várias versões compartilhadas lá no ResearchGate, a versão atual é de 2022, essa do slide aqui é de 2018, então veja que está atualizado esse formulário. aqui tem a apresentação de como que eu desenvolvo o fluxo desse formulário com as identificações, com a qualificação do sistema, com a coleta dos aspectos de negócio e dos aspectos de TI, o estudo do material e o parecer da equipe de pesquisa, a equipe arquivística. Então todas essas orientações e metodologias estarão lá no material que vai ficar compartilhado para vocês no class e aí nós temos que reconhecer e distinguir. Aqui é o fechamento da aula, esse é o último slide que eu trabalho hoje com vocês. Tem que distinguir o que é CIGAD, tem que distinguir o que é um CIGAD de negócio ou então um sistema de negócio com requisitos, o que é o RDC-ARC, aonde que entra o Arquivematica e o Arquivematica é só o software, a plataforma, o Atom é plataforma. GED tem que distinguir, está no slide, no início do slide, o que é um GED? Um GED não se usa mais numa gestão arquivística profissional, competente, orientada a requisitos. Por quê? Dialogamos já no início da aula de hoje. Um GED, as instituições que ainda têm GED têm que chamar as suas consultorias, as suas assessorias de TI, as suas empresas contratadas ou a sua equipe de desenvolvimento. Esse GED tem que virar CIGAD. Bem, a aula de hoje acaba por aqui. Vamos bem de horário, estamos bem de horário. Acaba o conteúdo da aula de hoje, hoje, sexta-feira, 13 de maio. A atividade está compartilhada no class, ela é disparada logo em seguida, depois desse vídeo, depois desta aula. atentem para o prazo, gente. Eu disparo a atividade e eu já dou o prazo da entrega da atividade semanal. Então, cuidem esse prazo. Textos complementares e materiais complementares para o nosso diálogo, para as nossas leituras estão no class, estão no AVA. Comentários, dúvidas, discussões, vocês podem fazer aqui no vídeo, como vocês podem fazer também lá na postagem do class. lá no nosso AVA. Então, quero desejar para vocês uma boa noite, um bom descanso, lembrando que vocês vão poder rever esse vídeo, retomá-lo em qualquer momento, durante a semana, inclusive após essa semana, mas cuidem. A atividade não, a atividade tem um prazo de entrega. Fiquem atentos à questão da data de entrega. Desejar um ótimo final de semana para vocês, entrega da atividade e nos encontramos novamente na semana que vem. Boa noite, pessoal, bom descanso e até a próxima aula. Tchau. 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 Tchau.